Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica Reis, seguirei dando continuidade a série de vídeos sobre como fazer os diversos vistos para residente em Panamá. E se você quiser saber mais informações sobre morar em Panamá, se inscreva em nosso canal para acompanhar os futuros vídeos. E querendo aprender como ganhar dólar morando em Panamá ou em qualquer outro lugar do mundo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos dar sequência falando dos vistos que estão dentro da classe Razões Trabalhistas. O Panamá oferece diversos tipos de vistos para estrangeiros que desejam trabalhar no país. Autorização provisória de residente permanente de pessoal estrangeiro contratado por empresas privadas dentro dos 10% do pessoal comum. 1. Estrangeiro contratado por empresas privadas ganhando um salário não inferior a US$ 850 mensais. Esta permissão será por período de dois anos. Decorrido neste período, poderá optar pela residência permanente. Item 1. Procuração e requerimento com firma reconhecida. O poder deve conter o nome e a nacionalidade do país do requerente. Item 2. Três fotografias. Item 3. Cópia devidamente autenticada do passaporte com firma reconhecida ou autenticada correspondente. Item 4. Certificado de registro criminal. Item 5. Certificado sanitário. Item 6. Cheque visado de US$ 250 a favor do Tesouro Nacional. Item 7. Cheque visado de US$ 800 a favor do Serviço Nacional de Imigração. Item 8. Formulário de declaração juramentada de histórico pessoal. Item 9. Contrato de trabalho homologado pelo Ministério do Trabalho. Item 10. Carta de emprego em papel timbrado da empresa, assinada pelo representante legal da empresa, informando cargo e salário. Item 11. Cópia do anúncio do funcionamento da companhia. Item 12. Cópia simples de certificado de validade da empresa, emitido pelo cartório público. Item 13. Permissão de trabalho. Item 14. Comprovante de inscrição no Seguro Social e cópia do cartão. Item 15. Paz e salvo nacional de receita da empresa. Lembrando que você deve sentar com um advogado panameño de confiança para decidir qual é o melhor visto para o seu caso. Ah, e não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que acharam do vídeo. Adoro receber o feedback de vocês. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.